Fala pessoal, Beleuza? Aqui são os Irmãos Borragens preparando para mais uma sessãozinha de Hoteleste. Vamos lá, vamos lá que nós estamos muito carajados. Tá preparada? Bora, bora. Sempre já nasci preparada, vamos embora. Vamos lá. Mas esse gajo é um chato. Não tem outros presos para ele andar lá e matar? Ele já andou matando os outros? O que está inteiro. O que foi essa piscadela aí? É a bateria que está por perto. Ele passou, é agora ali. É agora ali. Corre, corre, corre. Corre pela vida. Corre pela vida. Olha, ele não notou. Não é naquela porta? O que é que você está indo? O que é que você está indo? O que é que você pode ficar por aí? O que é que você está indo? Ele não está, ele não está. Corre, corre. Não, parece que não. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Caraca, estúpido. O bonequinho se assustou como a gente, não, né? Isso aqui é onde o outro estava. Era. Quando você passou ali em cima para pegar a cena do guarda? Não tem vermelha nenhuma, amigo. Vai ficar por cima. Meu Deus. Homem. Quem é feito? Assustou os outros assim? Homem, se acalado. Bem feito. Se acalado. Não dá para pegar a cena. Não dá para pegar a cena. Olha a filha! Estou olhando para o outro lado e nem notei. Onde você está? Espera, tem uma entrada aí onde você está? Não tem nada aí dentro? Tipo uma pilha? Tinha um colchão tão ligado? Só que eu acho que está dormindo no chão. Não tem o que ir para cá, não? Não, não. O que eles estão? Pela cor eu ir, não sei. Não tem nada. Como é que você sabe que era para esse lado e não para o outro? Sei lá. Pensei que poderia ser alguma coisa aqui. O que é que foi isso? O seu espírito. E aí, quantas baterias você tem? Estou vendo você estar na escuridão. Não é que não. Ai, carro. Pé nuba. Pé nuba? Não, não. O seu espírito. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. O seu espírito é melhor... É mais bem iluminado do que o... O que é a instalação? O que é o hospital? Ai, que lindo. Tá todo sonho, todo cagado, andando no meio da merda. Acabando a bateria. Vai ser bonito. Não tem nada. Não tem nada. Como é que foi isso? Parece que não tem alguma coisa que aconteceu por aí. Documento? Parece um que brilhou qualquer coisa. Não, mas acho que foi essa impressão minha. Não tem nada. O lugar é bem iluminado. Não vai acontecer nada. Não posso descarrega. Já tenho descarrega. Não é que você vai. Você sabe pra onde ir? Pera, 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 pera. O que é? É, não. De novo? Mas esse homem está de todo lado. Credo. Sabe o que lhe parece? Quem? Aquela gorda do Witcher. Da versão pirateada. Não me lembro daquela série de um peixe. Como é que sabes que tem este por aí? Ele foi pra um lado, eu fui pro outro. Porta, porta. Olha, tem uma válvula aqui. Fecha, fecha, fecha. Não tem nada ali? Ah não, é você que não consegue ver porque está sem a bateria. Procura alguma coisa pra se esconder. Lá vem a gorda. Lá vem a gorda. Vão a gorda. Foi? Vamos prosseguir com cuidado. Eu me absurdo mais porque alguém se atraco a coisa. Como é que ele voltou? Ele voltou para trás? Não sei, não sei. Deve ter me visto. Ok. Espera aí, tem um mapa ali. Mas pronto, já sabe. Deve ser um cano e o outro. Então a gente da outra vez estava na laranja agora. Você vai tentar o amarelo agora? Vou tentar o que dê mais jeito. Vou tentar o que dê mais jeito. Vou tentar o que dê mais jeito. Não parece um verde. Acho que esse... Esse gajo andou atrás lá do Witcher desse jeito, coitado. Caramba. É por isso que ele cedeu. Ei, não. Que nojo. Que nojo. Vai, corre. Ai, 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 meu Deus. Ele está vindo, ele está vindo. Cadê a roupa? Ai, ai, ai. Fala, bota. A porta. Entra bem, gente. Caramba, entra. O que? O que? O que? O que? Parece de chave. Lá vai ele. Lá vai ele. Que horror, meu. Momento de tensão. Ainda bem que o microfone não funciona nesse jogo, senão está tudo ferrado. Que microfone? Porque tem jogos que o microfone funciona. Ele... Você pode interagir com o jogo de acordo com o microfone. Ah, é? Sim. Espera. Liga a válvula e volta para o armário. Não, você tem que ligar a válvula. Ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo. Não? Não. Liga a válvula. Liga a válvula e volta para o armário. Para o armário. Para o armário. Para o armário. E ligar. Está ligado. Ele está vindo de volta. Agora já não tem porta. Para você fechar. O que é que estou a fazer que ele abre? O legal é que ele abre mais de uma vez a porta. É bom? Eu não enxerguei de novo. Aí apareceu. Ainda bem que é bom. Os espertos já sabiam que estavam aí. Agora? Eu acho que ainda não. Eu vou conseguir com cautela. Ele está ali. Ele está ligado, merda. Eu não vou ligar nada. Tem calma, eu estou sem batoque. Como é que a gente vai passar por dentro? Ainda não vai. André, isso não é hora de mudar a bateria. É ali a entrada. Espera, espera, vamos esconder aqui. E foi para o outro lado. A gente tem que ir para o outro lado. Cadê? A gente não está. Está vindo. Entra, entra. Entra, entra. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Corre. Então, talvez ele te apanham aí. Isso foi no começo do jogo, não fazia parte do jogo. Vai, vira. Vamos lá, o Edson. Uma pilha. Você vai de novo? Se ele estiver aí. Tem que voltar para trás para algum canto. Entra aí nesse caminho. Calma. Ele está aí. Quando ele sai, você tem que correr reto. Ai, não. Não corras reto, nada. Será que ele pula o pé, não é? Vamos ver, vamos ver. Acho que ele é demasiado balufo para isso. Ele passou por ela? Estava vendo. Já estava vendo. O que você pode? Ai, carro. Vai, ficou. Que truca galhão. Ele está voltando, André. Ele está voltando. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai! Tem calma, minha irmã. Tem calma. As calbutações. Palbutações! Agora ela vai ficar parada ali. Corre! Vai! Ai, meu Deus! Pulou, pulou, pulou! Vai pra lá, vai, pulou! Desce, desce, desce! Ainda bem que o rolê de poço entupia. Não acaba nada, ele desce também. Ok, então você morreria! O que é aquilo? É meio-corpo o cavaleiro? É, sei lá, fica aquilo. Que sabe pra ela ficar indo? Não. Não tem nada aí, nada, nenhuma outra coisa. Peraí, você tá voltando? Não, não, não tô voltando. O que é aquilo? É o Patran? Não sei. Tem que ter que ir? A janela não entrou. Tem que ter que ir de lá. Tem que ter que ir para o caminho? Tem que ir para o caminho. Tem que ir para o caminho. Tem que ir para o caminho. Eu posso dizer que é o mesmo Você ainda sabe o que é verdade O doutor morto Você sabe o que é verdade? O doutor Merrick Eu gostei mesmo Que tipo de experimentos O doutor morto O problema não é um doutor morto Fazer coisa pra gente O problema é o que ele fez na cara do desgraçado E não só Aquele que deu susto pra gente O cara tava com os braços no estado O que que é aquilo que tem umas plaquinhas dentro Alá feminina e alá masculina Eu vou na alá masculina Na alá feminina, sabe? É com as doidas Olha aí Opa O que é que é isso? E aí As milhares estão no campo a ser doidas As milhares estão no campo a ser doidas É verdade Já normalmente são meio doidas As milhares estão no campo a ser doidas Não tá brincando Não tá brincando É pra comentar tá O que que foi? Tá, eu vou fazer tudo Nem sabia que ia dar certo Cretina Cretina Ah, você vai ter que baixar né Não Sabe o que é isso? Deita e rebola na merda Ai que horror Não tá brincando Isso aqui sabe o que que é? O que? São os caminhos ocultos do Congresso Nacional Não Então, tu sabes pra onde é que estás aí? Sei lá Essas caixas nunca são boas Só servem pra você se esconder do bicho O que é isso? É encanamento velho Ah, então porta que tava trancada Tava trancada não Aquela que eu tentei? Acho que não, tenta lá abrir Eu acho que não é Tenta lá abrir Tá, eu tô a dar uma arrotada Alguém tentou fazer coisa Opa Tava a ver como ela não tava trancada não é? Ainda abri Tá escuro Tava a ver se meter na água De novo Ai que nojo Bateria, será que tem? Essa água? Que nojo Olha ali, olha ali Será que tem a pista aqui? Como vai dar? Que alguém tenha jogado um livro na privada Tem que ser doido pra jogar um livro na privada O que que você acha que tem aí? Que eu tenho muito sangue? Você consegue estudar? Não foi por aí que você desceu? Não foi por aí Oh my God Oh my God O que é isso? Ai que medo, levei, que medo O pastor foi cagado, tudo me dá merda Pera ai, para de se mover O gordo ta ai Isso é a visão noturna, mas ele não dá pra ver nada Cadê o cara? Ele ta parado no osso de corrente Ai meu deus que ele ta perto Ok, acho que ele ta nessa direção Não tinha uma coisa brilhada ali E é ele, 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 ele Eu chamo, eu chamo, tem calma Tinha bateria para tocar? Sim, eu tinha, eu tinha uma ainda O que ele tem que fazer? Anda lá para o outro lado, gordo Como é que esta ai? Meu deus Ai meu deus Ele ta ali Eu nesse ponto nem sei onde ele ta Ele tava ali Para aquele canto, para o canto Direito Uma escada? O que é isso? Uma escada Corre Sai, sai, sai Sai, sai, sai Corre bicha Sai, sai Sai, corre Corre, corre O que foi isso? Ai Não, não, não Sacada não louco Sai doida Epa, foi uma grande apaulada, Dino Tchá! Eu to cansado de andar aqui no meio da merda! Sacão! O que é que foi isso? Não sei, não sei, não sei! Corre para a luz! Corre para a luz! O que é isso? O que é que tem ali? Tem uma porta ali, achou? Não, não tem nada mesmo! O que é que é essa luz? Eia! Você só sabe me guiar para coisa ruim, meu! Fogo raio de pessoa! Para você ver se fosse eu! Já estava morta! Alcanço o andar térreo da ala masculina! Obrigada! Aí, aí! Aí, aí! E 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 aí! Eu estou demasiado assustado, criatura! Vai! Sobe! Sobe nada! E aí! E aí! É... Que isso?! Vai dizer que é o... Que isso... Vai dizer que é o... Eu não tenho por onde ir. Ali é uma pilha. Vai. Eu tenho até medo de tentar essas portas. Não, eu estou tudo trancado. Do outro lado. O que é isso? Vai. Eu andei essas coisas com cortina. Precisa esperar de que. Para ir embora daí. O que é aquilo? Vou comer. Que raio de música, meu. Que raio de música. Ali. O que é isso? O que é isso? Maluco. Carmo. Que raio de música. Carmo. Que raio do caramba. Vai vai vai. Fechar a porta. Fechar a porta. Corre. Corre. Oh meu deus! Oh meu deus! Fecha! 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 Fecha a porta! Fecha a porta! Fecha a porta! Com isso! Com isso! Ai! 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 Empurra! Empurra! Caramba! Tem que ter outro caminho! Outro caminho! Vai! 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 Eu já ficava trancado aí! Eu também! Eu não ia mais numa hora pra ele! Corre! 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 Vai que eles estão indo atrás! Eles estão indo atrás! Ali! 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 Fecha! 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 E agora? E agora? Eu sei lá! Eu estou indo pra qualquer lado! Ali! 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 Vai! Entra! Vai! 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 Pula! Pula! Onde é que a gente está agora? Ok! Tu foste por aí mesmo! Rápido! Onde é que eu estou? Não sei! A gente não passou por aqui! Pula! Porta! 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 Fecha! 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 Entra! 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 Obrigado.